falando de esporte porque a coisa não está fácil para um clube do Vale do Aço. O Ipatinga informa que Matheus Henrique Ferreira Lopes não é mais o CEO da SAF, Sociedade Anônima de Futebol. O mesmo alegou problemas pessoais e protocolou a renúncia. O Ipatinga Futebol Clube aproveita para informar ao torcedor que está trabalhando na reformulação do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D neste ano. Por fim, informa que está próximo da concretização de uma parceria importantíssima para o futuro do Tigre e pede paciência ao torcedor que o clube considera como o maior patrimônio do Ipatinga Futebol Clube.